Portal Forrozão do Madeira Falando de amor Pra você tanto faz, tudo bem Se eu liguei, se vou chorar Quase sempre é assim É inútil eu tentar te encontrar Me acostumei com seus jeitos, seus defeitos Sua forma de amar Tento fugir, mas não consigo, é como o vício Eu nem sei mais controlar Diz pra mim, que vai me ligar Preciso te ver Diz pra mim, onde eu te espero Pra ninguém notar, pra não te perder Quero fugir, mas sempre eu me entrego Só pra você Tô sempre ok Já tentei, outro alguém me enganei Ninguém faz como você Bem ou mal, tô legal, quero mais Fica perto do prazer Me acostumei com seus jeitos, seus defeitos Sua forma de amar Tento fugir, mas não consigo, é como o vício Eu nem sei mais controlar Diz pra mim, que vai me ligar Preciso te ver Diz pra mim, onde eu te espero Pra ninguém notar, pra não te perder Quero fugir, mas sempre eu me entrego Só pra você Eu sempre ok Eu sempre ok Diz pra mim, onde eu te espero Porque ninguém notar, pra não te perder Quero fugir, mas sempre eu me entrego Só pra você Só pra você Eu sempre ok Portal Bozão do Madeira Tchau 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 Tchau